Com os termômetros beirando os quase 40 graus e um sol de rachar, tá difícil encarar esse calorão aqui em Goiânia. O pessoal tem procurado caminhar um pouco mais cedo nos parques, mas mesmo assim somente com a garrafinha com água ou então até uma roupa especial para aguentar as altas temperaturas. Tem que estar hidratando sempre, né? Curvir mais cedo, né? No horário antes das 10, com certeza, e hidratando sempre. Porque mais tarde é difícil. É mais difícil, calor tá muito. Muita água, filtro solar e chapéu. E como é que tem sido? Tá difícil? Tá difícil, mas o que nós podemos fazer? Nosso estado é tropical. Tem que enfrentar o calor? Tem que enfrentar o calor. O senhor tá caminhando aí com uma roupa especial? Exatamente, com a roupa de proteção ultravioleta, grau 50. Porque com esse calor é até perigoso, né? É muito perigoso e assim, prejudicial para a pele também. Como é que o senhor tá fazendo para enfrentar esse tempo tão seco e quente aqui em Goiânia? Bom, bebendo água o tempo inteiro e em casa usando um umidificador com muita frequência para manter o ambiente mais úmido e menos seco. Mas tá difícil? Tá muito difícil, porque o calor tá muito forte. Aqui, nessa hora aqui, tem que até devagar? Tem que andar bem mais devagar, porque senão você cansa mais rápido, desidrata mais rápido e sofre muito mais. E a roupa especial, sempre? Sempre pra proteger. Aqui está o John, ele é inglês, né? Ele tá até caminhando esse anel interno aqui do parque, mas garrafa de água na mão? Preciso, né? Boné? Ante, é. Já se acostumou com o calor? Aqui, muito seco, muito quente e defesa, né? E o sol? Sol, né? Muito forte? Muito forte, né? O jeito é caminhar mais cedo, como é que é? Hoje eu vou trazer um pouco e tô enfrentando esse calor, rapaz, aqui desse dia. Agora, nem 10 horas da manhã, o termômetro tá quase 30 graus. Olha, você já pensou que até a hora mais tarde, quando vai chegar isso aí, rapaz? O que vai acontecer aí? Tá difícil demais. Tá loucura, viu? Tá difícil. A gente tá hidratando bastante, né? Tomando muita água e aproveitando o sol da manhã, que é o mais tranquilo, né? Mas passou das 10 horas da manhã, aí já tem que evitar esse sol aqui? Aí tem que evitar sim, tem que hidratar mais ainda. E aí é pra dentro do estabelecimento, são as academias e os lugares que tem mais probabilidade de estar continuando a atividade física. Tomar cuidado com o protetor? Quais outros cuidados você toma? Com certeza, a pele tem que ter protetor, tem que ter hidratante também, pra estar sempre com os cuidados e poder caminhar e fazer a sua atividade sem nenhum problema. E com os termômetros nas alturas, não é todo mundo que reclama, não. O Luiz tá aqui, José Luiz tá aqui. Ou seja, pra você que vende água, vende água de coco, esse clima é bom. 100% natural. Mas até você sofre também as consequências, né? Com certeza, com certeza. Você tava me falando que até a garganta dá uma... Garganta, deu uma... Vai querer inflamar, inflexionar, esse tipo de coisa, né? Mas mostra pra gente o que você tem aqui. Tem água, água de coco... Cogo, água mineral. Aumenta quantos por cento as vendas nesse período aqui? Uns 80, 90%. Mostra pra gente aí o que você tem aí. Água. Mineral. E água de coco. Ou seja, nesse período você chega a vender até quantos cocos da Bahia aqui? Uns 80, 90. Não tem a numeração certa, varia, né? Então, pra você não tá ruim esse calorão, não? Não, tá melhorando. Se depender de você, os termômetros podem subir um pouquinho? Com certeza. Mas o povo reclama muito, hein? Do calor? Reclama, mas bastante. Essa época do ano aí é tenso, viu? Então você só na sombra pra suportar, né? Só na sombra. E olha lá, na sombra aqui tá dando quase 30 graus, 20. Mas tá feliz com o resultado, vendendo muito? Com certeza, né? O Bruno, né, que vende água de coco e caldo de cana, ele também não tem do que reclamar desse calorão. Aumentou quantos por cento as vendas aqui? 40%. Graças a Deus, a venda tá muito boa do caldo de cana, como da água de coco também. Então o pessoal toma tanto a água de coco quanto o caldo de cana? Caldo de cana. Caldo de cana tá saindo bastante mesmo. Calorzão e é bom. Coloca um limãozinho então e a gente atende super bem e fica bem melhor ainda. Você não tem o que reclamar? Não, graças a Deus, não. Se depender de você, os termômetros sobem um pouquinho mais? Pode subir mais, que daí a gente vai botar mais cadeira pro povo vim. Mas não é todo mundo que reclama do calorão, não. O David tava aqui malhando na barra, por que nesse calorão? Bom, devido à vitamina D do sol, né? Ajuda a melhorar a massa muscular e ficar com a pele mais bronzeada, né? Mas aí, então o calor você não acha ruim? Não, não acho não. Acho ótimo. Mas tem alguma coisa especial? Passa algum produto, protetor? Como é que é? Sim, sim. Eu costumo usar um protetor e também utilizo um óleo que hidrata a pele. E a garrafinha tá ali pendurada? Tá aqui, pessoal. Água sempre? Sempre bom hidratar. Então, pra você, não é tanto problema esse calorão? Não, não, não. É bom até a gente fazer uma atividade física. Olha aí, ó. Mesmo com o calorão aí... Você pode treinar e conversar ao mesmo tempo. Tem que ter bastante coordenação motora pra fazer isso aqui, pessoal. Mesmo com o sol quente? Mesmo com o sol quente. Então a gente subiu, desceu e faz um 360. Olha, tem até coreografia aqui no calor. Olha isso aí. Agora, como é que chama isso aí que você fez? Calistenia. Isso é bom pra quê? Pro corpo todo. Ajuda a definir? Bastante. Tá aí, ó. Barriga tanquinho, debaixo do sol quente, mas não deixa de malhar. Não deixa de malhar. Bom treino pra você. Muito obrigado. Pois é, e acompanhando o pessoal praticando atividade física aqui no Parque Vaca Brava, que é um cartão postal de Goiânia, o calorão rachando aqui a essa hora, quase 30 graus de temperatura. Um detalhe chamou a atenção da gente aqui nesse local. Você acompanha aí, olha o André Luiz mostrando pra você, uma tartaruga aqui nesse local, né, colocando ovos. Olha que imagem que acabou chamando a atenção de muitas pessoas. Aqui, o Eduardo e o Marcos, né, eles estavam aqui, inclusive registraram o momento em que a tartaruga estava aí colocando os ovos. Muitas pessoas, por causa do calor, vêem a tartaruga saindo, jogam de novo lá. Não é certo, né? É, não é certo, porque nesse período é o período de desovos da tartaruga, né? E muitas das vezes as pessoas acham que elas estão fugindo pra ir pra rua e com medo de ser atropelada pega a tartaruga e joga de novo dentro do lago. Na verdade, ela tá colocando, ou melhor, buscando um local pra colocar os ovos. É, tá procurando o melhor local pra botar os ovos pra ter daqui a algum tempo os filhotes delas aí, né? Quem vê, deixa quietinho que ela sabe o que ela tá fazendo. Deixa quietinho que ela vai fazer o procedimento dela lá e, no caso, vai fazer a desova e daqui a um dia a gente tem novas tartaruguinhas aí. Fatos como esse aqui, que chamou a atenção de muita gente, acontece com frequência, né? Com certeza, e é interessante que não só dessa forma das tartarugas, né, os peixes e outras questões, né, não tem muito, só preservar. Então, o pessoal que vê, deixa quietinho que o próprio bicho... Ele sabe, ele tá aqui, ele vai voltar direto pra água, ele não vai pro asfalto. Mas é uma imagem bonita de se ver, né? Com certeza. A imagem de ver aí a tartaruga, quantos ovos mais ou menos ela colocou aqui? Mais de 10. Olha aí, você vê nas imagens que eles filmaram aí, ó, a quantidade de ovos que essa tartaruga colocou aqui nesse local, aqui entre a Avenida 10 e, né, nesse calçadão aqui do Parque Vaca Brava. As pessoas, às vezes, no dia a dia, nem prestam atenção num detalhe como esse, que é um fenômeno mesmo da natureza. Sem dúvida. É uma coisa muito interessante, igual você falou, um fenômeno da natureza que tem que preservar. No meio de uma... no meio da grande cidade dessa, uma coisa bonita dessa. Pois é, e agora você vê a tartaruga, ela deixou o local onde ela colocou os ovos. Olha aqui, André, foi exatamente aqui, ó. Olha que interessante. Ela veio, fez o buraco, colocou os ovos, ela mesmo cobriu aqui. Olha aí, ó, tá tapado, né, quem não viu que a tartaruga estava aqui nem vai perceber que aqui tem ovos, né. Então tá aqui, né, agora aguardar um tempo, porque esse calor é o período, vai chocar e as tartaruguinhas vão sair daqui e certamente vão todas lá para o parque. E o André acompanhando aí, ó, a tartaruga, ela saindo do local onde ela colocou os ovos e indo em direção ao lago aqui do Parque Vaca Brava. Realmente um espetáculo da natureza que a gente vê, é, secado aqui por prédios e muitas pessoas passando, muito bonito de se ver. E com esse sol escaldante que deve continuar nos próximos dias, com temperaturas variando entre 35, 37, 38 graus, uma sensação térmica de mais de 40 graus e a baixa umidade relativa do ar castigando os goianienses, a gente vai ter que esperar um pouco mais. Chuva mesmo só deve ocorrer lá para a segunda quinzena de outubro. Até lá vão acontecer pequenos chuviscos, então o jeito é continuar convivendo com esse calorão escaldante. É se proteger com o protetor solar, muito líquido também, para conviver com as altas temperaturas.